Tô saindo pra batalha Tô saindo pra batalha Eu tô em carrega Até que pra do bem É a minha pera tia Deus me enlouca na maldade Me guarda, me quero lá Tô fazendo a minha pão Um dia eu chego lá Oh, tá, eu faço a morte O desconto vai quase a metade E que sobe a maldade é proibir Sou próprio de amor O sol é o que vai O sol é o que vai É a minha pera tia É a minha pera tia Existe o que quer no papel da esperança É o que me lembra E a minha pera tia É a minha pera tia É a minha pera tia Tá, eu faço a morte É a minha pera tia É a minha pera tia Tô saindo pra batalha Eu me enlouca na maldade Me guardo, me quero lá Tô fazendo a minha pão Um dia eu chego lá Todo mês Eu me enlouca na maldade O desconto vai quase a metade E que sobe a maldade é proibir Eu sou próprio de amor Eu estou ouvindo Alsoi bem O desconto vai descobrir Tô fazendo a minha pera tia Eu me enlouca na maldade Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.